Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo vou compartilhar com vocês as dicas que eu apliquei com o Tomás, a Yamila, o Pancho e a Lupita para os bigodes deles não ficarem manchados. Isso é algo muito comum de acontecer nos nossos cachorrinhos Shih Tzu, né mamães e papais? Ou qualquer cachorrinho de pelagem longa, os bigodes ficam manchados. Mas antes de começar com essas dicas que vão te ajudar demais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica que tem toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like, pois assim vai nos estar ajudando demais, né tomais? E assim vamos também saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Falando isso, vamos com as dicas. Estas dicas que eu vou falar aqui, mamães e papais, eu comecei a aplicar desde que o Tomás chegou na minha vida. Você pode pensar que algumas das dicas podem parecer bobas, mas fazem muita diferença nos bigodes do seu cachorrinho. Então já preste atenção nessas dicas e aplique aí que vai te ajudar demais, eu te garanto. A primeira dica, mamães e papais, é não ofrecer água de torneira. A água de torneira, além de poder fazer mal para o seu cachorrinho, provocar algum problema de saúde, ela com o tempo vai manchando os bigodes pelos ingredientes que contém na água. Então, ofreça água filtrada ou água mineral, que isso vai ajudar muito para os bigodes não ficarem manchados. A segunda dica, mamães e papais, se você oferece razão, procura oferecer uma razão livre de corantes, porque com o tempo também a razão vai manchando os bigodes. E se você oferece alimentação natural e, por exemplo, tem um dia que o cardápio tem beterraba, procure limpar logo após com um paninho, um lecinho merecido, os bigodes do seu cachorro, para eles não ficarem manchados. Por exemplo, eu aqui com o Tomás e a Yamila, o que faço? É fazer uma pequena churquinha nos bigodes quando eles vão comer, para eles não mastigarem os bigodes quando comem e também eles não se sujarem, né mamães e papais? Então, isso tem me ajudado demais. A terceira dica, mamães e papais, é que faça limpeza frequente dessa região. É muito importante que você faça uma limpeza frequente, porque com a rotina do dia a dia, a poeira, os passeios, tudo mais, tudo isso influencia para que com o tempo os bigodes fiquem manchados. Eu uso um produto específico para essa área, para limpar essa área. Eu gosto muito de usar o iClean-Up, porque é um produto que remove mais cheiro, crostas, odores, e tem me ajudado muito a manter a cor natural desse produto. Eu vou deixar aqui para vocês a fotinho, esse aqui. Mas o que ele faz? Ele, mamães e papais, não branquea os bigodes. O que ele faz é que, quando os bigodes vão crescendo, ele faz com que eles cresçam com a cor natural dos bigodes, ok? Então, por exemplo, se esse cachorro já tem os bigodes manchados, e você começar a utilizar esse produto, conforme ele for crescendo, os bigodes, eles vão crescendo com a cor natural. Vão crescendo branquinho, seja o caso de que os bigodes são brancos, né? Porque alguns shih tzus têm várias cores, mamães e papais. Então, esse produto é muito bom. Inclusive, aqui no meu canal, já tem um vídeo sobre como usar esse produto, e como secar os bigodes também, como ter esse cuidado com os bigodes, que é muito necessário no shih tzus, né, mamães e papais. Outra dica, mamães e papais, é que utilize um bebedouro para cais de pelagem longa, isso para que os bigodes não fiquem molhados, porque quando eles ficam molhados, além de poder causar alguma dermatite por umidade, por exemplo, eles passando pela casa, ou às vezes saem no quintal, ou tudo mais, podem, com o tempo, ficar machados também, porque eles vão acumulando poeira, vão arrasando todos com os bigodes. Então, o bebedouro para cais de pelagem longa, vai te ajudar para ele não molhar o bigode, e assim você vai evitar que acumule sujeira demais, porque sabemos, mamães e papais, que eles são umas vassouras, né, eles saem para passear, e voltam com um monte de galhos, com folhas e tudo, mas tem a vida demais de shih tzus. Então, essas dicas, mamães e papais, vai te ajudar demais, para manter a cor natural dos bigodes dos seus shih tzus, e como falei, se ele já tiver os bigodes manchados, o tomãe já vai embora, mamães e papais, como sempre, que já me acompanham aqui, sabem que ele não fica muito tempo aqui, ao final, termina indo. Mas, mamães e papais, apliquem essas dicas aí, que vão te ajudar demais, eu te garanto, lembre-se que é muito importante, você manter essa rotina de cuidados, dos bigodes dos seus shih tzus, não somente para ele ficar lindo, mas também pela saúde dele, porque se os bigodes estão saudáveis, os olhos também, não adianta ter bigodes longos para proteger os olhos, se você não cuidar dessa parte, né, mamães e papais? Espero que vocês tenham gostado da dica, se você tem uma outra dica aí, que você aplica, me deixa aqui nos comentários também, para que outras mães e pais vejam, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!